oi pessoas estamos aqui eu na casa da minha irmã fazendo fricassê não só que não é só não é só isso que a gente come mas como as minhas gente hoje tá difícil como as crianças adoram fricassê minha irmã faz quase toda semana e eu estou aqui na casa dela o que fazendo gente olha aqui tá o franguinho a gente pega um 1 kg de peito de frango limpa ele refoga na manteiga com uma cebola picada e bota na panela de pressão por 20 minutos depois a gente tira a pressão da panela abre e deixa o franguinho desfiar naquela água ali que ele refogou a gente refoga bota cobre ele de água tá aí depois a gente deixa ele desfiando nessa própria água a gente vai batendo aqui ó uma colher de pau nele e ele acaba desfiando ali eu adicionei uma lata de creme de milho com uma caixa de creme de leite tem pessoas que batem o requeijão já junto eu não eu bato no liquidificador uma lata de milho uma caixa de creme de leite bato no liquidificador misturo com o frango põe um pouquinho de massa de tomate para ganhar uma cor e mistura no frango por cima dele é que eu boto o requeijão daqui a pouco vocês vão ver a gente montando eu tive um sonho bem engraçado irmã eu sonhei que eu não gosto de sonhar com comida não dizem que sonhar com comida é morte mas eu não eu nem lembro se eu sonhei com comida olha como é que fica legal a gente vai botar um requeijão tá não a minha irmã vai fazer um escondidinho para o meu marido com uma outra parte do frango olha que aí a gente fez assim refogou aí colocou temperos que criança não gosta de tempero mas o meu marido gosta então na outra parte do frango a gente colocou assim tempero ela tá cozinhando um aipim que esse aipim vai ser batido no liquidificador com creme de leite pra gente fazer uma camada de aipim com creme de leite uma camada de frango e cobre com outra camada de aipim nós vamos voltar para o fricassê que é o prato principal das crianças aqui ó tá cobrando tudo com correntinha fica diversificado tá que a terceira idade comeu só o frango fala aí vilminha tava bom frango tava ótimo é que eu não gosto de fricassê então é a segunda pessoa no mundo que não come fricassê minha mãe e meu marido e aí e aí agora ela pegou a mussarela e aí essa moçarela tá bem fininha ai gente eu adoro eu adoro queijo mas antes ele enxaqueca ontem eu tô com medo até de comer o queijo e eu pulo e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem queijo amarelo mas acho que o queijo amarelo é o que eu quero saber eu gosto de moçarela e aí e aí a minha irmã tinha falado para mostrar passo a passo para vocês desde o início quando eu tava cozinhando o frango agora eu tava fofocando na internet oi já tá pronta minha mãe vai mostrar Pessoas, minha irmã salpicou queijo parmesão por cima da mussarela e agora isso tudo vai no forno você tira do forno quando ele começar a dourar entendeu e fica na hora maravilha eu vou mostrar depois para vocês o quanto ele fica cortadinho como aqui é uma casa como aqui é uma casa democrática agora minha irmã está fazendo escondidinho de frango para o meu marido como é que é isso ela cozinhou o aimpim mais ou menos 250 gramas porque ela não quer um grande e tá colocando ele cozidinho aqui ó dentro do liquidificador a gente botou uma camada dessa massa que foi o aimpim batido no liquidificador com creme de leite valeu a gente forrou uma camada dela agora botou o frango agora vai botar uma camada a última camada de aimpim vai forrar ele fica no ponto de massa de bolo mesmo fica consistente aí você vai adaptando a sua receita por exemplo aqui ela fez 250 gramas de aimpim botou uma caixa e meia de creme de leite uma caixa e meia não botou uma caixa de creme de leite a gente usou um pouquinho da água que a gente cozinhou o aimpim para ele ficar mais molinho na hora de bater para ficar mais fácil porque se botar só ele e também tem aqui em que vem mais molinho tem oi esse aqui estava mais duro aí ó é só alisar na receita original está pedindo para levar no forno para ele dourar acho que a minha irmã vai fazer isso vou levar primeiro ao forno depois que ele dourar em cima volta e bota mussarela gente deve ficar uma perdição né depois eu volto também para mostrar para vocês o resultado minha sobrinha acordou ah que felicidade bom dia Maria Luísa quer dizer boa tarde boa tarde pode tirar a mão do rosto que eu vou filmar você de qualquer jeito eu não vou referência em vídeo nem foto tira como é que é se ele bota ali no forno até vai ver que eu estou num momento aqui fazer minha flor e a ver não, quando eu tiro a foto é sempre que a gente tem que atentar é galera olha como é que ficou o fricassê é assim que ele fica douradinho daqui a pouco vou mostrar o escondidinho todo mundo pronto para comer bora lá tchau galera se você gostou deixa o seu like aqui embaixo me segue lá no instagram arroba loyola su vem com a sussuca não esquece de se inscrever e boa tarde gente vem com a sussuca tchau 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 Tchau.